Ó, perguntaram aqui uma pergunta bem ampla, cara. Acho que nunca perguntamos isso no PinkPill. Se existe alma gêmea na sua opinião. Ótima pergunta. Nem pergunta tipo alma gêmea e chama gêmea, né? Então, exato. E acho que em 46 EP isso nunca sequer foi perguntado. Por isso que eu chamo atenção na pergunta simples. E acho que encaixou bem na nesse podcast de hoje. Com certeza. Alma, essência. Gêmea. Igual. Não existe. Ninguém no mundo vai ser igual a tua essência. Direto e reto, hein? Bem sol, hein? Bem racional e pá, né? Então, o que que acontece? Você consegue encontrar uma outra essência que não é igual a sua, mas que vibra igual a você. Mas não é idêntica, não é gêmea. Não, não é gêmea. Então é uma alma vibracional. É uma alma frequencial. Ou seja, ela tá dando match na tua frequência. Ela tá parecida com você. Ela não precisa ser igual na frequência. Mas é assim, você tá vibrando em 500 Hz. E ela tá vibrando em 400, em 600, em 450. Tá próximo. Então isso alinha os dois. Agora, a gêmea, porque a alma gêmea é uma pessoa perfeita. É um príncipe. É uma grande pílula azul, né? É uma grande ilusão, não é? Grande ilusão criada pra gente, sabe fazer, sabe o quê? Ficar pulando o tempo todo e nunca ficar com ninguém. Logo, a gente, a nossa vida, em vez de ir pra cima, ela fica fazendo esse buraco. Tá. A ideia é, tem alguém no mundo que vibra igual a mim? Tem. Tem alguém no mundo que vibra igual a você? Tem. Ela pode vibrar diferente? Pode. Pode ser que ela vibre em outro momento? Pode. Pode ser que ela pare de vibrar e aí outra pessoa vibre? Pode. Então não é uma alma gêmea. São almas vibrantes. Se tu é uma alma vibrante e essa pessoa também é uma alma vibrante, pode juntar os dois que com certeza vai ser mais fácil o trilhar. Vai ser difícil porque somos imperfeitos. Mas vai ser mais fácil. Boa. Ótimo. 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 Ótimo.